A secretária estadual da Saúde, Carmen Zanotto, falou aqui pra gente no ND Notícias, o público-alvo é bem extenso e ela está preocupada porque as pessoas não estão indo tomar a vacina. Ela pediu que as pessoas se vacinem e anunciou pra gente o dia D da vacinação contra a gripe em Santa Catarina. Próximo sábado, Chapecó está se antecipando, já organizou estratégias para aumentar a cobertura vacinal no município. Diego Antunes está chegando ao vivo lá da cidade e divide com a gente as informações. Fala, Diego Antunes. Muito boa noite pra você. Olá, boa noite a você, Márcia, a todos que nos acompanham. Pois é, aqui em Chapecó nós tivemos então como estratégia a ampliação de horários em algumas unidades de saúde. A exemplo dessa é onde nós estamos. Olha só, a unidade de saúde está aberta, o pessoal está chegando, buscando a vacinação e essa ampliação diz respeito principalmente às salas de vacina, aqui onde nós estamos, no centro de saúde do bairro Saique, que funciona em anexo também ao ambulatório, que foi montado aqui para atendimento dos pacientes da dengue e também lá no centro de saúde da EFAP. Além do expediente habitual, já que os locais funcionam até às 5h30 da tarde, então nós temos essa ampliação de horário das 5h30 da tarde até às 9h da noite, começando hoje, dia 9, e seguindo até o dia 30 de abril. Uma outra novidade é a vacinação através do vacimóvel. A gente mostrou muito, inclusive, aqui o vacimóvel em atuação durante a pandemia, principalmente. O vacimóvel vai estar no ecoparque entre os dias 20 de abril e 31 de maio. Tem ainda os corujões de vacinação nas unidades do Cristo Rei, Unidade Sul e Belvedere. Isso no dia 30 de abril, nas unidades do São Pedro, Norte e Quedas do Palmital. O horário do corujão é das 5h30 da tarde até às 9h da noite. Nesse ano, além da influenza, outro foco da campanha de vacinação e desse horário estendido nessas unidades também é a vacinação contra a poliomielite e também o tétano, bem como para as pessoas colocarem o calendário vacinal em dia. O dia D de vacinação, como você frisou, vai ser no próximo sábado em todo o estado. Aqui em Chapecó não é diferente. Então, todas as unidades de saúde de Chapecó estarão abertas das 9h da manhã até às 4h da tarde. Tempo não vai faltar, nem oportunidade para que as pessoas possam buscar a imunização. Márcia. Exatamente o que eu pensei. Tempo tem. Disponibilidade de vacina também. Agora é só querer ir lá garantir a dose. Obrigada, Diego Antunes, pelas suas informações. Uma boa noite para você. Vamos falar de economia para os municípios, porque agora à noite lá em Brasília, representantes da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, vão participar de uma...